Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre petisco. Eu vou te falar um petisco bom pra você dar pro seu gatinho, que vai ajudar você a resistir a pôr mais ração no potinho dele toda hora que ele pedir pra você. É difícil resistir aquele olhar, não é? Então vem comigo! Eu sou a Valente Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável e eu quero ajudar você a cuidar melhor da saúde, da alimentação e do bem-estar do seu gatinho. Então, gente, o petisco é a base de chuchu. É, o chuchu. Ele é muito bom, gente. Um monte de benefício. Ele é rico em vitamina, vitamina B, vitamina C, é rico em ferro, previne anemia, é rico em antioxidante, ajuda a prevenir o que os radicais livres fazem no envelhecimento. Além disso, gente, o chuchu tem duas qualidades que só essas duas qualidades já vale muito você colocar ele como parte da dieta do seu gatinho. Ele é muito rico em água. E a gente sabe o quanto é importante o gatinho estar bem hidratado, pra não ter problemas renais, nenhum problema urinário e não ter também problema de constipação, que é outro problema grave nos gatinhos. Além de ser rico em água, ainda ele é pouco calórico. Olha que excelente! Rico em água e pouca caloria. Então esse é o petisco que você tem que dar pro seu gatinho. Porque você já tá conciliando. Você tá conciliando, ele vai comer uma coisa que vai prevenir doenças que podem trazer problemas sérios pra ele lá na frente. E você vai dar esse chuchu cozido pra ele. Tá? Você pode pôr um caldinho de frango, uns pedacinhos de frango também, pra dar um pouquinho mais de sabor. Mas eles aceitam bem. E você vai dar uma vez pro dia. Pode intercalar os dias também, não dar todos os dias, dependendo como você faz a alimentação do seu gatinho. A quantidade que você vai dar de chuchu é 10% da alimentação total dele diária. Aí você faz um cálculo quanto ele come por dia. Acredito que você já sabe, né? No outro vídeo eu ensinei se ele come ração, quanta quantidade de ração que ele come. E você vai colocar o chuchu na dieta dele como um petisco. Só 10% da alimentação do dia. Só que o chuchu, mesmo sendo assim um pouquinho, já dá uma satisfação pro gatinho. Então ele vai se sentir saciado e não vai ficar te pedindo toda hora lá, te chamando, meando, te chamando, pra encher o potinho dele de novo. Agora eu vou mostrar pra vocês as gatinhas da minha irmã, que já entraram na dieta do chuchu. E já estão conseguindo emagrecer. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Essa é a Kiara, tá comendo aí o chuchu com o franguinho dela. E elas já estavam começando a ganhar peso por conta de ter sido castrada, aquela vida mais sedentária. Então eu passei pra minha irmã a dieta do chuchu pra ela e já tá com uma vida nova. É essa a dica de hoje, gente. Espero ter te ajudado a trazer mais um pouquinho sobre novidades sobre alimentação e os cuidados que você tem que ter com o seu gatinho. Compartilhe o vídeo. Fala pras outras pessoas como é importante dar o chuchu pro gatinho gordinho, ou mesmo pro gatinho saudável, um petisco saudável. E eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Fica com Deus. Fica com Deus.